Muito que bem, com fundo de geladeira e pratos, eu gravo o vim de Santos desta quarta-feira, eu acho, quarta né, sei lá, tô de férias, não importa o dia Com dois comentários, dois assuntos rápidos, na verdade, nessa quarta o Santos anunciou que fará homenagem a Pelé Até o final da temporada, hoje, inclusive é aniversário do rei, 79 anos, o maior da história, que jogou no nosso clube Faz mais um ano de vida e espero que ainda faça muitos anos de vida E é muito importante que o Santos homenageie em vida, né, que não espere Pelé se ir deste mundo É importante ele saber que está sendo homenageado, claro, já fizemos tantas homenagens a ele Mas não há exagero, mais uma, mais tantas serão sempre bem-vindas e o Santos, até o final da temporada, jogará com uma coroa Aqui, entre as estrelas de seu escudo, só na camisa 10 Há um pouco, há um mês, provavelmente, há dois meses no máximo, eu fiz um comentário sobre como eu sou contra colocar oficialmente a coroa no símbolo do Santos Que passaria a ter não só as duas estrelas, mas a coroa oficialmente, mas só na camisa 10 eu acho bem legal Eu não vou ficar argumentando aqui sobre aquela outra situação, vocês podem até procurar o vídeo aqui no canal Mas na camisa 10, que é a camisa do Pelé, do seu clube, o Santos, acho muito legal ter essa homenagem A coroa, inclusive, na 10 eu colocaria para sempre mesmo, não precisa ser até o final da temporada Eu acho bem legal, enfim, quem jogará com a coroa do Pelé a partir de sábado, ponto Corinthians É o Soteldo, que não é nenhum Pelé, ninguém jamais será Pelé, nem Messi, nem ninguém desses Fica a dica para vocês, são muito jovens, estudem, Pelé foi o maior de todos e será ainda por muito tempo Nenhum dos que estão aí no momento chegam aos pés do nosso 10 Esse time aqui teve o maior 10 da história, não o Barcelona, não o Real Madrid, quem quer que seja Fica a dica Muito bem, o outro assunto, rapidamente também, é que Carlos Sanches deu coletiva nessa quarta pela manhã no CTR Pelé E comentou algo bastante interessante sobre o assunto do momento em relação ao São Paolo Que são suas formações estáticas O Sanches foi de acordo com o que eu tenho pregado aqui, de que se é treinado, não é invenção Na Gazeta Esportiva eu leio o que o Sanches falou Sempre tem como explicar o que acontece em campo Às vezes se entra com o pensamento de trabalho, que a gente pensa durante a semana, mas em campo não acontece o que treinamos Ou seja, jogadores não conseguiram realizar o que foi treinado pelo técnico Ele fala que perdeu porque o time rival também joga, acontece coisas que não esperamos Ele cita o Atlético Mineiro nessa situação Ele fala que não conseguimos ultrapassar a linha de 4 porque se fecharam muito bem Ele cita a defesa do Atlético A parte mais interessante vem para baixo na verdade Ele, o São Paulo, ele também joga de acordo com o rival E busca o melhor sistema para cada jogo Ele busca fazer sempre um grande jogo Ou seja, muita gente fala ganhando o Palmeiras com tal sistema Mas na leitura do técnico, que entende mais do que todos nós Não era o que ia funcionar para outros jogos A gente tem que entender isso e buscar entender, não criticar, não só aceitar Vamos entender Não adianta também quando a gente fala de tática, que são as vezes os vídeos menos vistos Não só os meus, mas de outros tantos canais Quem critica não busca estudar, não busca entender Isso é muito triste na verdade Só quer ficar criticando, criticando, criticando em vez de aprender E é legal que o Sanches fale isso Como sim, eles treinam e tentam aprender as táticas para cada jogo Obrigado ao Sanches por dar este argumento Bom, acontece que as vezes o rival também vai bem Acho que com o São Paulo ele sempre se trabalhou assim Muda sempre o time para buscar o melhor Ele busca o melhor Temos que entender isso Estamos sempre tentando nos adaptar e estar à disposição para fazer o que trabalhamos na semana Completou o Sanches Eu não tenho nem muito o que adicionar ao que o Uruguaio falou É isso, a gente tem que buscar entender tal como jogadores E não simplesmente sentar no conforto das nossas casas E ficar criticando alguém que sim, entende mais do que nós E eu não digo isso por ser o São Paulo Técnicos que estudam E tem tantos outros E hoje no Brasil temos o Jorge Jesus como outro exemplo E para o Fernando Diniz, que por mais que eu tenha algumas críticas Já fiz aqui Estuda Quem estuda a gente respeita E os antiquados a gente tenta apagar do futebol moderno Certo? Videozinho rápido Quarta-feira, amanhã tem mais Porque tem clássico chegando Valeu